Vamos começar pela base da nossa salada, que vai ser a rúcula. Estas embalagens são muito práticas, têm aqui 100 gramas e já vem lavada. Agora, os nossos morangos, eu tenho aqui uma tacinha com mais ou menos 100 gramas. Já cortei aos quartos ou em 3, depende, porque eu compro os morangos no mercado e eles vêm em tamanhos diferentes. Aliás, eu sugiro comprar os morangos no mercado porque é muito barato. Eu comprei estes a 1 euro por quilo. No supermercado é bem mais caro. Só que eles no mercado vêm em tamanhos diferentes, então tentem cortá-los mais ou menos todos da mesma forma. 150 gramas de queijo feta, que nós vamos cortar aos cubinhos. Estes 150 gramas é uma embalagem. Ela já tem um ótimo aspecto, certo? Vamos fazer o nosso vinagrete Com 3 colheres de sopa de azeite Uma colher de sopa de vinagre Um pouco de sal Mistura de pimentas E um pouco de sumo de limão Cerca de meio limão E misturamos um pouco Se quiserem, também podem utilizar mostarda de Dijon Também fica bem aqui Neste caso seria Uma colher de sobremesa de mostarda Temperamos a nossa salada E misturamos um pouco Mas com cuidado Para não partirmos os cubos de feta Depois de misturada O queijo acaba por obter também a cor do morango Fica uma salada muito bonita Com um aspecto muito requintado E para dar o toque final Em termos de sabor e crocância Vamos adicionar nozes Colocamos por cima Podemos parti-las grosseiramente E colocamos por cima Só para dar uma crocância À nossa salada E mais vitaminas também Portanto, como veem E eu que não gosto nada de saladas Como veem, fica uma salada Bastante apelativa Nutricionalmente Também fica muito interessante E acima de tudo Um sabor incrível Se nunca provaram esta salada Eu acho que se vão surpreender Que tal esta salada para o verão? E vocês? Também fazem pratos salgados com morangos? Contem-me tudo Eu espero que tenham gostado Um bom apetite!